Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola preta 7, bola preta número 7. Maria, nossa garota da sorte, apresentando, aí está. Bola no suporte, o globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7, com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número. Vamos seguir sorteando, você ainda tem chances. Agora, passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7, tem dupla cena. Apostou? Boa sorte para você! Bola branca, número 0. Tudo pronto para o sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. No Super 7, você ganha acertando de 3 a 7 colunas. Boa sorte, o prêmio está acumulado, pode sair para você hoje. Bola cinza, número 8. Mariana, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo. Agora, o sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ainda tem chances. Bola verde, número 3. Sortearmos na sequência, o número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola cinza, número 8. E agora, sortearemos o número correspondente à última coluna, a coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, este prêmio pode sair para você. Boa sorte! O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola cinza, número 8. Obrigado, Mariana. Vamos conferir os números sorteados no concurso 446 do Super 7. Confira comigo. Na coluna 1, 7. Coluna 2, 6. Coluna 3, 0. Coluna 4, 8. Coluna 5, 3. Coluna 6, 8. E coluna 7, número 8. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Sorteio validado.